O almoço foi servido para cerca de 300 jovens que são atendidos pelo Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente e que fazem estágio em várias repartidas públicas e mais cem 20 funcionários da área azul. O cardápio teve 40 quilos de arroz abrega, 9 quilos de tutu, 200 quilos de maionese e 80 quilos de lagarto recheado. O trabalho para preparar tudo começou um dia antes. Nós organizamos tudo ontem, cozinhamos as coisas ontem, descascamos antes, fizemos sobremesa ontem, hoje chegou todo mundo mais cedo, madrugou um pouco mais cedo para chegar e colocamos muito amor e amizade em tudo que fizemos para ficar bom. O almoço especial foi uma confraternização que contou com a presença de todos os funcionários do CDCA, de vários convidados, o prefeito Eduardo Carvalho e da presidente da entidade, Geisa Peixeira. Todo ano nós fazemos esse almoço de confraternização, finalizando o ano. É um almoço natalino mesmo e com muita alegria nós recebemos todos os adolescentes do PROPAC, a equipe toda que trabalha conosco. Fizemos também este almoço no PROPAC 2, onde teve uma apresentação muito bonita dos meninos do Batuca Lata, com músicas natalinas. Enfim, nós estamos muito felizes de terminarmos o ano com as bênçãos do Menino Jesus. Nós temos inúmeras entidades em Varginha aqui, a gente tem a oportunidade de desejar um Feliz Natal a todas, sabendo que esse espírito natalino, ele contagia cada vez mais todo mundo que trabalha com os idosos, com as crianças, com os adolescentes. E é nesse sentido que a gente veio dar o nosso abraço e o nosso pedido de saúde e paz, para que no ano de 2010 a gente continue fazendo, em parceria com essas instituições, as nossas boas ações motivadas pelo alto astral que elas nos passam.